É isso aí, tô começando a minha palestra aqui na Herpetorama, a semana herpetológica do Herpeto Capixaba, que está comemorando dois anos de existência. Então, primeiramente, antes de agradecer a oportunidade, eu quero parabenizar ao Herpeto Capixaba por esses dois anos e pela iniciativa de fazer a Herpetorama. Então, eu sou o Renato Gaiga, sou biólogo, vou explicar um pouco mais sobre a minha carreira e porque eu virei biólogo e quero agradecer você também que está aqui comprometido com a sua carreira e vai acompanhar a minha palestra, que tem como título O Herpetólogo do Futuro. Então, vamos lá? Hoje, eu vou trazer para você as 11 habilidades que eu recomendo que toda herpetóloga e todo herpetólogo do futuro desenvolva. E eu peço para você ficar até o final, porque no final eu vou revelar uma oportunidade muito rara. Então, segura aí, a palestra vai ser clara e direta e no final você vai ter uma surpresa. Primeiro, eu vou começar a contextualizar, né? O que é herpetologia? Apesar de todo mundo que está aqui, acredito que já saiba, herpetologia é o ramo da zoologia que estuda os anfíbios e os répteis. E aí, eu gosto muito de lembrar da etimologia da palavra, e a palavra herpeto é de origem grega e significa aquele que rasteja. E olha só, eu tenho uma crítica para fazer aqui sobre a herpetofauna. São grupos muito diferentes. Na minha opinião, anfíbios e répteis não deveriam estar dentro de um grupo só. É legal porque a gente acaba trabalhando com todos esses bichos incríveis. Mas, sinceramente, eles são tão distintos que, na minha opinião, isso prejudica até na hora de se amostrar. Por exemplo, em trabalhos de consultoria ambiental, porque hoje aqui eu estou representando a Biotrópica Consultoria Ambiental e a Biotrópica Online, que é a minha empresa de consultoria e a minha empresa de educação digital. E na consultoria a gente tem um problema. Quando surge lá um empreendimento e ele precisa realizar um monitoramento ou um inventário prévio de herpetofauna, anfíbios e répteis são englobados nesse único grupo. E aí a gente tem que usar o mesmo tempo e as mesmas técnicas para mostrar animais com comportamentos, com fisiologias, com muitas coisas distintas. Dentro só do grupo dos répteis, a gente tem aí esse monte de variedade de grupos. Dentro dos anfíbios, a gente também tem grupos diferentes. Os anuros vocalizam, os outros anfíbios nem fazem isso. Então, eu acho que deveria ser separado num futuro aí não tão distante. E se a gente pensar em genética, olhando ali para aquele jacaré ou paleossucos trigonatos, se a gente perguntasse para qualquer leigo, qual o parente mais próximo do jacaré ali olhando uma ave e uma cobra? Ah, cobra e jacaré são répteis? Deve ser a cobra, é a serpente e, na verdade, é a ave. Então, isso é uma das provas de que só dentro do grupo dos répteis a variedade é muito gigantesca. Agora, vou começar a me apresentar um pouco melhor para você saber o real motivo de eu estar aqui hoje falando diretamente com você. Por que que eu virei biólogo? Desde criança eu sempre fui fascinado por vida selvagem, sempre gostei de assistir documentários de animais, de biomas, sempre gostei muito de natureza e principalmente dos animais. Meu sonho de infância sempre foi conhecer a África e fazer um safari por lá e, nesse ano, eu tive a oportunidade de realizá-lo. Eu fui para a África do Sul e fiz um safari no Kruger Park. E aí tem uma foto minha, um selfie com um elefante. E aí, por que que eu virei biólogo? O primeiro motivo é que somos seres vivos e a vida é muito curiosa. A gente, quando se dá conta de estarmos vivos, quando a gente está criança lá e a gente percebe, nossa, somos vivos e existem outros seres vivos habitando o planeta com a gente. Isso é fascinante. Então, só o fato de a gente estar vivo já dá vontade de ser biólogo. E depois, né? Somos muito curiosos. Naturalmente, a gente quer saber o que que é isso, por que daquilo. Então, a curiosidade é uma coisa do interior do ser humano e isso me trouxe à tona a vontade de ser biólogo, de fazer pesquisa, de descobrir respostas para as minhas perguntas. E depois, eu comecei a ver que eu gostava muito de anfíbios e répteis. Gostava muito de lagartixa, de quelônios, de sapos, pererecas, de girinos. Só que rola um preconceito cultural transmitido através das gerações que faz com que boa parte das pessoas que se interessam por essa área já sejam bloqueadas logo na infância. Porque quando você pega ali um sapo, um girino, você é bloqueado psicologicamente porque tem uma resistência cultural. E aí é gente que tem que desenvolver a nossa resistência e persistir. E aí acabei sendo resistente, virei biólogo de fato, herpetólogo. Entrei numa universidade, passei na época no que chamávamos de vestibular e entrei para a EFOA, que é a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que no meu segundo período se tornou a Unifal, Universidade Federal de Alfenas, localizada no sul de Minas. E aí dentro da universidade, eu me deparei com diversas áreas e coisas que eu não conhecia. Por exemplo, frente de pesquisa, estágios, orientador, TCC e iniciação científica. Então eu já mergulhei num mundo novo, diferente da escola. E aí eu já pedi para o professor lá de zoologia, que era um herpetólogo, a me liberar para eu ter acesso à coleção científica, para eu começar a estudar os animais ali fixados no museu. E aí o que eu fiz? Comecei a jogar os nomes científicos que estavam nos vidros dos bichos lá no Google, para ver como eles eram coloridos em vida. Porque às vezes a gente pega um sapo, ele é branco no álcool. Aí a gente vai ver na natureza, ele é verde, fosforescente. Então a mesma coisa acontece com serpentes, tipo uma coral verdadeira ou falsa, ela perde o seu vermelho quando ela está fixada. Então eu comecei a jogar os nomes do Google e salvar em pastinhas para eu memorizar os animais. E aí acabei me formando no final de 2008 e no início de 2009 foi a época da maior dúvida da minha vida. Eu tinha que optar em seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado ou optar pela música, que é a minha segunda paixão. Sou louco por música, tenho um projeto de músicas autorais chamado Pão e Circo. E eu já estava com o mestrado praticamente aprovado na Bahia. E o que rolou? Eu escolhi a música. Fui trabalhar com música, gravamos dois discos e o que aconteceu? Por eu estar trabalhando com música, produzindo som, eu tinha um horário flexível. E aí eu comecei a ser convidado para fazer consultoria ambiental na área de erpeto, porque eu já tinha essa experiência com taxonomia e com campo. Eu já fazia amostragens, na época da faculdade trabalhei com pitiful, com buscativa noturna, sabia fixar os animais, preparar eles para uma coleção. Então comecei a receber convites. E aí foi que eu percebi que eu poderia usar o conhecimento científico para prestar um serviço técnico exigido por lei dentro da legislação ambiental. Há uma série de estudos exigidos para empreendedores que têm obras de potencial impacto e estudos relacionados à fauna também. E o grupo da erpetofauna é sempre requisitado. E aí um dos nossos sócios, o idealizador da empresa, ele dava aula num colégio aqui em Poços de Caldas e ele falou, cara, vamos abrir uma empresa de consultoria. E aí, junto com mais outros dois colegas da época de faculdade, a gente abriu a Biotrópica. E aí foi assim que a gente começou. E a Biotrópica, ela tem foco em meio biótico, na fauna e na flora. A gente faz inventários, monitoramentos, resgates. A gente trabalha também com pesquisa científica e com projetos de conservação. E a gente tem um foco também na parte de educação e a gente usa a internet como uma ferramenta para propagar essa educação para o Brasil inteiro. Então a gente tem cursos, palestras, conteúdo nas redes sociais. A gente tem treinamentos e as nossas próprias consultorias para empreendedores, para pessoas que queiram entender mais sobre esse mundo dos negócios ambientais. E aí aqui, resumindo, a minha vida de 2009 até então resume-se a isso. Eu tive contato com muitos biomas do Brasil. Eu tive o prazer de conhecer as mais variadas espécies de anfíbios e répteis diretamente no campo, diretamente na natureza. E isso foi incrível. Uma oportunidade que a consultoria me trouxe. E junto com a oportunidade de trabalhar, de ser bem remunerado por isso, eu pude realizar o sonho de conhecer o Brasilzão todo aí e vários super trunfos da Herpetofauna. E é por esse motivo, por eu ter 10 anos de experiência no mercado de trabalho com Herpeto, que eu fui convidado pelo Tiago, do Herpeto Capixaba, a participar aqui da Herpetorama. E eu não saí da área acadêmica. Apesar de eu estar focado na consultoria, eu sempre fui convidado pra usar dados da consultoria pra trabalhar em artigos científicos. Então eu tenho uma produção científica pequena, porque meu foco é na consultoria, mas eu nunca deixei de beber da área acadêmica e nem de produzir pra ciência. Então eu coloquei aqui os meus artigos publicados. Raramente eu sou o primeiro autor, porque realmente o meu foco não é na área acadêmica, mas tá lá. Tô divulgando em primeira mão esse primeiro artigo que tá ali, que foi aprovado e vai sair agora em outubro, sobre uma espécie de anfíbio daqui de Poços de Caldas. Foi em 2019 que a gente vai publicar. Agora eu tô falando com você, já é outubro, então esse mês sai esse trabalho. Em 2017 também publiquei, em 2016 também publiquei, em 2015, em 2013. Em 2013 eu publiquei mais de um trabalho e em 2010 foi o primeiro trabalho que eu consegui emplacar dentro de uma revista científica. E agora vamos entrar aí no tema principal da palestra desse treinamento, que é o herpetólogo e a herpetóloga do futuro. Eu coloquei aí o Batman pra gente fazer uma analogia. Hoje, a gente com um smartphone na mão, a gente com uma caminhonete 4x4, com um computador, com todos os recursos de GPS via satélite e tudo mais, eu, particularmente, às vezes eu me sinto o Batman. Quando eu assistia os Batmans lá nos anos 90, hoje eu tenho 33 anos, nasci em 1986. 30 de janeiro de 86. Então eu vi todos os Batmans passando na TV, os filmes, fui no cinema ver aqueles clássicos e eu olhava aquela Batcaverna e falava, rapaz, esse cara tem muita tecnologia aí, hein? Caramba, tudo na palma da mão, ele consegue se localizar, fazer uma pesquisa ali de quem é fulano de tal, aonde fulano de tal já trabalhou. E hoje a gente tem o Google que faz isso e os nossos smartphones, câmeras fotográficas, todas as ferramentas tecnológicas que fazem parte do cinto do Batman. Então, a gente já tá no futuro, querendo ou não, e nós somos, entre aspas, o Batman. E a gente também é uma espécie de Android. Não o Android que é o sistema operacional de boa parte dos smartphones, mas como a gente usa a tecnologia acoplada, a gente, a gente é meio robô, meio máquina e meio humano. E isso é ser um Android. E agora eu vou te mostrar as 11 habilidades que eu recomendo muito que você desenvolva, mesmo você já sendo herpetólogo ou aspirante herpetólogo ou herpetóloga, você precisa desenvolver 11 habilidades que eu vou te mostrar aqui agora. Primeiro, você precisa ser comunicativo. Hoje, se a gente não se expressa, não se comunica, a gente não vai a nenhum lugar e a gente tem muitos veículos pra isso. Então, desenvolva uma oratória, trabalhe a sua timidez, seja comunicativo. Não seja aquela pessoa tímida que fica ali no seu quadrado, no seu canto. Tudo bem se o seu comportamento, se a sua particularidade seja a timidez, mas trabalhe isso porque muitas das vezes você vai precisar superar essa barreira. Então, desenvolva a comunicação. Segunda habilidade aqui é o espírito de equipe. Raramente a gente vai trabalhar com herpetologia sozinho. Mesmo na área acadêmica ou na consultoria, a gente vai precisar ter equipe, ter parcerias. Então, desenvolver essa habilidade é de suma importância. Então, você vai precisar olhar ali quais são as suas funções. Ah, tô em campo. Hoje a minha função é cozinhar pra turma. Eu vou cozinhar pra turma. Hoje a minha função é lavar a louça. Eu vou lavar a louça. Hoje a minha função é fixar bicho. Hoje a minha função é fazer a busca ativa diurna. Ah, não, mas eu só gosto da busca ativa noturna porque eu quero ver bicho. Cara, mina, mano, vocês vão precisar entender que numa equipe existem funções diferentes e você vai precisar vestir a camisa e também desenvolva o espírito de liderança, porque quanto mais experiência você ganha, mais responsabilidade vão tacar pra você. Principalmente se você mandar bem. Então, ter o espírito de liderança é outra habilidade necessária pra se desenvolver nesse futuro. Porque o que que acontece? Existe a diferença entre o chefe e o líder. O chefe é aquele que aponta o dedo, aquele que culpa as pessoas, aquele que manda e não quer nem saber. Agora, o líder é aquele que incentiva, que pergunta quais as dificuldades que você tá tendo naquela determinada tarefa, se tá tudo bem. O líder é aquela pessoa que nota que o colaborador tá num dia mais ou menos ali por conta de alguma coisa pessoal, porque nós somos seres humanos e não acordamos todos os dias do mesmo jeito. Então, o líder saca isso e naquele dia ele pega e troca a função daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa tá com uma função super responsável, tem que prestar muito atenção, só que ela tá com um problema, ela tá com a cabeça voada. Então, naquele dia, eu recomendo que você mude ali a função da pessoa pra que ela faça algo mais leve e pra aquele estado de espírito daquele momento dela, passe e ela volte a ser aquela pessoa good vibe que ela sempre é. Então, tenha o espírito de liderança, desenvolva isso. E todas essas habilidades que eu tô te falando aqui, dá pra você procurar inúmeros materiais sobre isso na internet. Então, se eu fosse explicar cada uma delas, daria uma palestra diferente. Então, o que eu quero pôr pra você aqui é as cartas na mesa pra você buscar uma por uma e se desenvolver ao longo do tempo. Porque também não é da noite pro dia, não existe fórmula mágica pra gente ficar bom em todas essas habilidades. A próxima habilidade é a produtividade. A produtividade não é você assumir todos os compromissos do mundo e passar por cima da cabeça. A produtividade é você entender e gerenciar o seu tempo pra fazer as coisas que são realmente prioritárias e importantes. E ali, naquele meio tempo, também fazer as coisas urgentes, que às vezes sobressaem as prioritárias, as importantes, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Passou uma moto aqui, não sei se vocês escutaram. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio pra não deixar as coisas urgentes... Opa, mexi aqui na câmera também. Pra não deixar as coisas urgentes atropelarem as coisas importantes e as coisas prioritárias. E pra isso a gente pode usar a tecnologia, porque estamos no futuro. Então, temos aplicativos aí de produtividade, temos a internet pra dar velocidade, pra gente poder trabalhar remoto. Aqui na Biotrópica, por exemplo, a gente trabalha via remoto. Cada sócio no seu lugar, no seu home office, porque a gente não atende clientes diretamente, então não há por que a gente ter um escritório, um prédio e ter esse custo. Então a gente trabalha via remoto. A gente tem uma plataforma onde a gente organiza as nossas tarefas, onde a gente anexa arquivos, aonde a gente deixa ali bem claro todos os processos, procedimentos pra cada uma das tarefas, prazos, os responsáveis por cada uma delas. Então existem dezenas e dezenas de aplicativos que vão melhorar a sua produtividade. Quinta habilidade. Você tem que estar disposto a se mudar. E a se mudar tanto de cidade, de localidade, porque na herpetologia a gente tem que buscar onde está a demanda. E nem sempre é na nossa cidade que está essa demanda. Então você tem que estar de espírito livre pra se mudar pra outro lugar. E também se mudar como pessoa. Aprender com os seus erros e aprender com novas pessoas que você vai conhecer. Cada região do Brasil tem uma particularidade, tem um tempero diferente, uma cultura diferente. Aprenda com cada uma delas e se modifique internamente. Expanda a sua mente que você vai só trazer melhora pra você e pras pessoas à sua volta. Sexta habilidade que eu recomendo muito e eu sou fã dela. Desenvolva a fotografia. Fotografia é uma baita ferramenta que a gente tem hoje. E a gente tem máquinas fotográficas superpoderosas a preços acessíveis. Cada vez mais acessíveis. Muitas máquinas estão dentro de celulares. Porém, dependendo da sua intenção com a fotografia, você vai precisar investir em um equipamento um pouco mais avançado. Então domine as técnicas, domine os parâmetros dos equipamentos e brilhe na fotografia. Isso vai trazer um diferencial pra sua carreira de herpetólogo. Na minha, por exemplo, abriu várias portas. Sétima habilidade. Seja organizado. Com esse monte de tarefas, relatórios, fotografias, e-mails, projetos, você tem que ter uma organização pra dar conta de tudo isso e não deixar de cumprir os seus compromissos. Às vezes é melhor falar um não pra você não assumir algo que você não vai conseguir entregar do que falar sim pra tudo e depois se embananar, se estressar e ficar louco ou louca. Então, tenha a organização. Inclusive, o momento de descanso tem que estar dentro dessa agenda organizada. Beleza? Depois, tenha humildade. Encare a vida como um grande livro e encare você como um eterno aprendiz. A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre errando e acertando. Então, vamos manter a humildade pra gente ter só feedbacks que sejam interessantes pra nossa melhora constante. Agradecer quando alguém apontar algum erro seu. Elogiar quando alguém fizer algo que você olha e fala Caramba, a pessoa fez algo que eu não faria. A pessoa fez algo melhor do que eu faço. Poxa, elogie. O elogio é uma maneira de ser grato. Ser grato com a vida. Ser grato com os aprendizados. Então, humildade sempre. Nona habilidade. Resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é você conseguir se manter firme no seu propósito. Porque nada é da noite pro dia, sabe? A maioria das coisas. Você pode ganhar na loteria da noite pro dia e ficar milionário? Beleza, mas eu não recomendo você nem apostar nisso porque é muito maior a chance de você só ficar gastando dinheiro do que realmente ganhar um prêmio. Então, eu te aconselho a ser resiliente. A manter o foco. A aprender com os erros. E a mudar. Aprendeu? Ganhou mais experiência? Precisa mudar? Mude. Mas continue naquele foco com o seu objetivo pra você alcançar, bater as suas metas e sair de um ponto A e ir pro ponto B. Só a resiliência, a persistência faz com que a gente evolua dentro daquilo que vai levar a gente no nosso sonho. E o principal objetivo, o objetivo final é realizar sonhos. Sonhos pessoais, sonhos das pessoas que a gente ama e a gente tem vários meios pra alcançar esse objetivo final que é o sonho. E a resiliência é uma habilidade que você precisa desenvolver se você quiser alcançar o seu sonho. E mais um recado, o sucesso ele não tá no final, ele tá na jornada. Se no meio dessa jornada você estiver feliz e evoluindo a cada dia com o seu propósito, batendo as suas pequenas metas, você já vai estar tendo sucesso. E olha só, a nona, a nona, já falei a nona, a décima habilidade é saber vender. Ah, mas como assim saber vender? Você é vendedor agora? Olha só, vender não quer dizer você pegar, por exemplo, esse apontador aqui que passa ali os slides e falar, olha, compre esse equipamento aqui, ele tá na promoção hoje, estamos aqui com o estoque, queima de estoque, isso aqui não é saber vender. Saber vender é saber se relacionar, estreitar relações, fazer amizade, gerar confiança através da sua autoridade, da sua reputação e aí sim oferecer um produto ou um serviço ou até mesmo fazer um convite pra uma parceria. isso é saber vender e a gente vende o tempo inteiro. Se a gente não buscar um parceiro, se a gente que tá fazendo um evento não buscar um patrocinador, se a gente que presta um serviço não buscar um cliente, a gente não sai do lugar porque os boletos chegam, as contas chegam, os anos passam e se a gente não fatura, se a gente não monetiza, a gente não sai do lugar e pra monetizar é só vendendo. Então, aprenda a vender. E a décima primeira e última habilidade será é saber investir o dinheiro que você ganha. Não adianta nada você faturar, monetizar e não saber aonde você vai colocar esse dinheiro e não saber fazer o dinheiro trabalhar pra você. Então, o meu conselho aqui é estude finanças, aprimore a sua educação financeira e abra uma conta numa corretora. Saia dos bancos de praça, deixe os bancos de praça só pra você receber o seu dinheiro e invista ele dentro de corretoras. Eu, por exemplo, e a Biotrópica temos uma conta na XP Investimentos e aqui eu não tô fazendo merchan nenhum porque eu não tô ganhando nada pra isso. É um conselho meu, pessoal e profissional pra você que tá do outro lado. A corretora não tem custo, você faz a sua conta gratuita, você vai ter um gerente particular que não vai te cobrar comissão nenhuma e o que vai acontecer? Você vai ter muito mais opções de investimentos melhores do que os bancos que estão na praça, que estão te bombardeando de propagandas. Então uma corretora é como se ela fosse um grande supermercado com prateleiras cheias de produtos pra cada perfil. Por exemplo, ah, eu quero economizar uma grana pra fazer uma viagem dos meus sonhos. Como eu vou investir essa grana que eu vou economizar por mês pra que no final eu tenha mais ainda do que eu economizei. Isso é uma modalidade, existem produtos pra isso. Ah, eu quero economizar uma grana pra eu me aposentar mais cedo. Qual a modalidade? Existem inúmeros produtos pra isso. Ah, eu consegui juntar uma graninha aqui e tal, quero investir em algo mais arriscado pra dar um volume de ganhos. Tem a Bolsa de Valores. Como eu vou investir na Bolsa de Valores? É possível? Pra qualquer um é possível. Existe o risco? Existe. Mas se ele for controlado, a Bolsa de Valores vai te trazer muito dinheiro. E é numa corretora que você vai aprender e ter o mecanismo correto pra fazer esses tipos de investimentos. Então, abra uma conta numa corretora e aprenda a investir o seu dinheiro. E agora eu trouxe uma dica a bônus. Eu prometi 11, vou entregar 12. Minha dica a bônus é o seguinte. Seja humano. Quanto mais humano você for, mais seres humanos bons você vai conseguir atrair. E a gente não é ninguém sem outras pessoas nos amparando. A gente precisa de ter um ótimo parceiro, uma ótima parceira, seja num relacionamento pessoal, amoroso, profissional. Então a gente precisa estar rodeados, nós precisamos estar rodeados de pessoas boas. e quanto mais humano você for, mais pessoas boas você vai atrair. Eu acredito na humanidade e se a humanidade não fosse, na sua grande maioria, formada por ótimas pessoas, isso aqui que a gente acha que está acabando, já teria acabado há muito tempo. Então, não vamos nos privar pela minoria que só faz coisa errada. Vamos ser humanos e atrair pessoas boas para o nosso lado. E agora eu quero anunciar uma oportunidade rara para você que é da Herpeto. Eu estou aqui exclusivamente abrindo para você hoje, hoje aqui na minha palestra, as vagas para o quarto treinamento para herpetólogos e herpetólogos e herpetólogas do futuro. O treinamento que agora eu chamo do método Gaiga de trabalhar com herpeto. Esse treinamento é presencial, eu ministro todo mês de janeiro em Poços de Caldas, que é uma cidade vulcânica que abriga o maior número de espécies ameaçadas de extinção de anfíbios do Brasil. É um grande centro de endemismo, um monte de espécies foram descritas daqui e você vai ter a oportunidade de conhecer essa localidade e fazer um campo noturno comigo. Além da prática de campo noturno, nós temos um monte de módulos teóricos e outros módulos práticos que a gente faz no ambiente aonde a aula é ministrada, onde o treinamento é ministrado, que é na Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, que é um lugar lindo. E não sei se você está conseguindo ver uma série de livros que tem ali, são mais de 50 livros de herpetologia que você vai ter a oportunidade de folheá-los em mãos para ver como são esses livros e quais os livros que você deve adquirir, que você gostaria de adquirir. Você vai ter a oportunidade de folhear cada livro desse, além de muito conhecimento que eu vou te transmitir por conta dos meus anos de experiência trabalhando com herpeto. Esse curso acontecerá nos dias 18 e 19 de janeiro do ano que vem e tem vagas limitadas por ser presencial. São apenas 30 vagas. Então, printa essa tela, tira uma foto dessa tela, coloca esse site lá na sua barra de endereços e faça a sua inscrição. Lá no site tem todas as informações, conteúdo programático, cronograma, valores, formas de pagamento. Clica lá, qualquer dúvida, fale comigo, ainda vou deixar meu contato aqui nessa apresentação. Mas eu também trouxe outras oportunidades para você. A gente está comemorando 10 anos de Biotrópica agora em novembro, no dia 25 de novembro. Por isso, resolvemos relançar o que foi o maior evento online de consultoria ambiental que o Brasil já viu. O CONCA. A sigla é Congresso Online Nacional de Consultoria Ambiental. Vamos relançar esse evento que conta com 24 palestras e entrevistas das áreas que a gente acredita que lá estão as oportunidades para trabalhar com consultoria ambiental no Brasil. Então, se você tem vontade de se desenvolver na consultoria ambiental, o CONCA é para você. E você vai adquirir isso tudo, 24 palestras, mais um certificado de 20 horas pelo preço de um almoço. E eu não estou brincando, é pelo preço de um almoço. Então, fique de olho nas nossas redes sociais para você entrar na página onde a gente vai divulgar todo o conteúdo, toda a explicação e você vai ver que é um evento que a gente tem muito orgulho de estar entregando e é um evento indispensável para você que está na graduação e quer entender um pouco mais o que é consultoria ou para você que é recém-formado ou já está formado e quer expandir os seus conhecimentos nessa área que é muito rentável aqui no Brasil, tratando-se de uma profissão de serviços do meio ambiente. Então, a gente trabalha com a área ambiental de maneira rentável fazendo a nossa parte e você também pode fazer isso. Outra oportunidade, essa completamente gratuita. É uma aula online que a gente vai dar no dia 17 de outubro, às 20 horas, horário de Brasília, intitulada O Trabalho que Mais Contrata Biólogos e Veterinários no Brasil. E esse trabalho é o Resgate de Fauna. Então, todas essas telas que eu estou te pagando, que eu estou te passando aqui, printa elas e digita ou fique de olho nas nossas redes sociais se você quiser só um link para clicar porque isso tudo está acontecendo. E também é uma oportunidade gratuita para você baixar e ler um PDF que eu escrevi com muito carinho com 12 dicas que eu usei e ainda uso para trabalhar com fauna silvestre. Então, não são dicas só para ir petólogos, são dicas para quem quer trabalhar com animais silvestres. Então, baixa esse e-book, ele já foi muito elogiado, já foram quase 3 mil downloads, então, está aí de graça para você. Beleza? Eu quero agradecer muito esse espaço, quero agradecer ao Tiago Silva Soares pela parceria que só cresce pelo grande convite, quero agradecer a toda a equipe do Herpeto Capixaba que fez a Herpetorama acontecer, tirou a ideia do papel e colocou ela nas ruas e na internet. Então, parabéns à equipe do Herpeto Capixaba e muito obrigado por essa oportunidade. Tamo junto, viu? E aqui, eu quero agradecer também alguns amigos, parceiros, apoiadores que estão com a gente nessa divulgação da biodiversidade, nos presenteando com equipamentos, com camisetas e com oportunidades. Quero agradecer à Associação Guardiões do Cerrado, à MTK, ao IPEC, ao Grupo Alfa Ambiental, ao Biotrips, à X-Drones Brasil, ao projeto Protapir, ao projeto Marsupiais e à Camisaria Brauna. Então, muito obrigado aí, parceiros. Se a gente notar, quatro desses parceiros que estão aqui são capixabas. Se a gente colocar o Herpeto Capixaba que estava no slide anterior, são cinco parceiros do Espírito Santo. Então, eu não sei nem dizer o carinho imenso que eu sinto por essa terra. e eu quero muito desbravar aí essa Mata Atlântica linda, capixaba, as restingas, que eu sei que a nossa fauna de anfíbios e répteis aí é mais do que rica. E, pessoal, eu quero muito convidar a todos para nos acompanhar nas redes sociais. A gente está muito ativo no YouTube, onde você vai digitar lá Biotrópico Online e vai ver uma série de vídeos que tem lá. Muitos deles são sobre Herpeto. Quero te convidar para entrar e seguir a gente no Instagram arroba Biotrópica onde a gente publica todo dia, tem stories todo dia, nossa rotina de campo, rotina de escritório, todas as oportunidades são divulgadas por lá e gostaria que vocês também nos acompanhassem pelo Facebook. Quem não gosta muito de YouTube, não quer entrar no Instagram e tem o Facebook, bora lá, no Facebook a gente também está ativo, beleza? E agora eu deixo vocês com dois vídeos com trilhas sonoras que eu acho incríveis mostrando um pouco da nossa rotina de campo. Muito obrigado e desejo um sucesso, grande sucesso a todos que me acompanharam até aqui. Foi muito legal dar essa palestra online para você, para todo mundo que está aqui. Tchau, tchau e até mais. e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.